Governo anunciou a venda de 20 bilhões de reais em ações da Petrobras que pertencem ao BNDES. Para o comentarista Paulo Eduardo Martins, estas e outras mudanças podem reduzir os custos da empresa e baixar o preço dos combustíveis. Lembra daquela história que diz que a Petrobras é patrimônio do povo, é do povo brasileiro? Pois é, é mentira, todo mundo já sabe que a Petrobras acaba sempre pertencendo ao grupo que está de plantão no poder. Mas o governo brasileiro pode tomar medidas agora que vão resolver essa situação de uma vez por todas. O BNDES, aquele banco do povo, ele é detentor de ações da Petrobras e vai colocar essas ações à venda. 13% das ações da Petrobras serão vendidas e vai reduzir a influência do governo na empresa. A estimativa é de que cerca de 23 a 25 bilhões de reais seja o valor negociado dessas ações. É a maior oferta já feita na Bolsa brasileira e vai solidificando o caminho que é a redução do Estado e a saída do governo da Petrobras. Mas ainda falta muita coisa, ainda devem ser anunciados leilões de refinarias durante o ano de 2020 já, para que haja finalmente concorrência no mercado de petróleo, no mercado de combustíveis e o brasileiro possa pagar por uma gasolina melhor e mais barata. Porque hoje ninguém sabe o real custo da gasolina no Brasil, porque lá no preço do litro está embutido o custo companheiro. Paulo Eduardo Martins, Direto de Brasília.